Fala galera e vamos para o vídeo mais esperado do canal aí meus amigos Podem tirar a sala das crianças porque vai começar o Face Slap Show 5 aí gente E eu já vos adianto que foi cachorro latindo, criança chorando, caçom escorregando e as senhoras rezando Esse evento que aconteceu em Curitiba no Distrito 1340 gente Bom para os curitibãos que puderam assistir presencialmente a tamanha vento de alta clínico E veja que antes de começar a taparia, estava vendo uma baladinha para a galera entrar no clima gente E já podemos reconhecer várias figuras ilustres ali curtindo aquela agitação de responsa né pessoal Veja por exemplo o Voldemort, ele está ligeiro Pois sabe que Harry Potter não perdia um que por nada de tapas comandestinos que aconteciam na masmorra de Hogwarts E o que é isso gente, caraca Esse cara aí é uma mistura de Nando Moura com a mamãe falei meu amigo É uma mãe Nandê, esqueça, está aproveitando o legal embalo desse agito E o que é isso gente, pegaram no flag o Gabriel Pensador, esqueça E olha pessoal, se não é o Enzo Antônio, filho de Jorge do Administrativo Que ao se tornar a menor aprendiz, cortou o cabelo no estilo Sr. Calvo Para passar maior credibilidade na sua área de atuação Fora que esse tipo de cabelo produz ótimos cortes de gás com barbeiro E o que é isso gente, nada mais nada menos que o rimense no chavecado no meio da balada Pessoal, agora eu vi de tudo realmente, eu vou esqueça Caracoles, que olhar mais penetrante desse guerreiro Aposto que ele não encontra dificuldades quando o assunto é cortejar as moças reitosas E o que é isso gente, esse guerreiro gosta de tapar um pouco a mais do que para o seu próprio bem Ele fica vidrado no palco, vai e começa do nada Não vai ser uma balada que vai tirar o seu foco, esqueça E o que é isso meu pai Para dar aquele clima de amor e perseverança Temos a presença do Jason gente Esse sabe dar vários passos matadores na pista de dança Olha só gente, mamãe Nandê sabe mesmo como curtir a nice hein Que movimentos mais plásticos e harmoniosos Olha meu amigo, eu acho que eu estou ficando é doido viu Ou é o Batman ali, é Batman na verdade Vamos indo que eu já estou confundindo minha cabeça toda, esqueça Vamos indo, vamos indo, vamos indo E vamos para o evento que é o que interessa de verdade da gente Já temos aí mamabrito, idealizador e dono dessa agonia toda aí pessoal O homem responsável por fazer balançar mais cérebro do que neurocirurgião com mal de parte Não esqueça E sem mais delongas vamos para lutas aí meus amigos E já temos o primeiro participante aí da equipe azul O estreante Delto The Devil The Devil que para quem não sabe quer dizer o capiroto Deus é marvo gente E o seu oponente também estreante Charlão Aí meus amigos Charlão que é atleta do campeão do face slap Foi me gerado Marcão né gente O homem que além de brabo é representante oficial da Alcatel A toca do lobo aí no face slap Pessoal Já já ele vai lutar também meu amigo Marcão já tinha me mandado mensagem dizendo que o menino era brabo viu Que podia esperar a bordoida para dar e doido Vamos ver aí né pessoal E é chegada hora galera Veja que o juiz está recebendo ali instruções no seu fone Ele vai repassar para todos os atletas E você pode ver ali também do lado o Gustavo Cheio da urgente Que aparece bem no outro vídeo Esse cara tem uma história de esperança bacana aí viu galera Mas chega de conversa Vamos escutar as instruções do juiz aí urgente Veja o apresentador perguntando para ele ó Vai fazer o que agora juiz? Vou passar instruções para eles Então pera aí deixa eu pôr o microfone aqui por trás Bom primeiramente lá ele Respeito ao oponente Cuidado com os golpes E principalmente consideração ao próximo São virtudes que aqui hoje não quero nem pensamento É para procurar sempre o máximo de dano neurológico da criatura Na verdade se conseguir arrancar a cabeça do pescoço sabe Eu até agradeço o ato realizado certo? Resumindo Se possível deixe ele mais perdido que Ludmilla cantando o hino Aí o apresentador pergunta ó E o que deve ocorrer para que o lutador satisfaz completamente? Morte De preferência que ele faleça o oponente E veja que Delton Dedevo está na maior onda aí viu galera Vão para o Paruim para ver quem vai começar Soltar o bordeiro primeiro E é o Delton Dedevo que vai começar ali viu gente É isso meu pessoal Charlon já segura o roliço ali né gente Vão agora para o tapa Eita que eu já estou até hipopotizado Lá vou começar a taparia E o que é isso meu pai Gente Veja Delton Dedevo se preparando Meu amigo a movimentação dele parece que ele está invocando É algo ali pessoal Eu não sei o que é Mas o nome do cara é Delton Dekapiroto Então coisa boa não é meu amigo Ele quer invocar o Beuzebú Que dá mais cinco de força odiosa Mas pede defesa Pois com isso o guerreiro se desfaz da hora de defesa Que vem com a benção do Criador Nosso Senhor Jesus Cristo Ele passa a mão no Tagolina gente Pergunta para o juiz Posso ir juiz? O juiz responde ó Porra de hoje? Ele começa a balizar o seu tapa E se você perder o fogo onde está localizado o Paco É só usar a careca de Enzo Antônio como balizante Lá vai ele Delton Dedevo E o que é isso meu pai? Um atapa bem no escutador de rima de Chamuel Mas Charlon acaba segurando bem a onda ali meus amigos O que não é um bom sinal para Delton Dedevo Pois quem não não catia na primeira etapa Sede furo É um oponente que acrescenta mais cinquenta nitros Na equação final do somatório de forças Mas o que importa mesmo é que agora é a vez de Charlon Ele vai ali calibrando a bazuca Lá vai ele E o que é isso meu pai? Uma chapuletada bem no enfiador de cotonete E a criatura realiza o primeiro mergulho No rio seco da noite E o galera Gente Ele atrasou três minutos no pagamento da fatura E foi suficiente para claro cortar o sinal do cérebro dele Esqueça Deu ruim para ele aí galera E a comemoração Charlon aí né pessoal Com a sua primeira vitória no face slap Esqueça tudo gente E já vamos para a próxima luta aí meus amigos Dessa vez no time azul temos ele pessoal O famigerado Will Cadori Ele me parece confiante aí galera Mais um que vem fazendo a sua estreia E o pessoal E é bom que ele esteja preparado Porque o seu oponente é ninguém mais Ninguém menos do que o exacerbado estrogonófico Que está invicto a quatro lutas no face slap E se não bastasse Tamanho mérito É o representante oficial dos Alpes O integrante honrado da Alcatela Toca do Lobo O marido da Incliva Pedrita Temos ele E o Inox E dá meu marcão aí meus amigos Esqueça tudo galera Ele que me prometeu mais um nocaute aí gente Ele já passei para o para o ímpar Vamos ver E eu não sei se para sorte O azar de Cadori É ele que vai dar a primeira tapa Meu amigo Olha Esse guerreiro vai ter que dar tudo isso Nessa tapa A verdade é essa Porque se ele não nocautear Digamos que a sua vida Não estará na malha das empreitadas Que ele irá percorrer durante a mesma Lá vai ele Nem despentiu a barba do boneco Gente Agora eu não quero nem ver A verdade é essa Olha Se eu fosse esse guerreiro aí Eu enfiava Era a cara toda Naquele talco ali Agora esqueça Marcão vai se preparando Vai calibrando Na bazuca E o que é isso Meu pai Meu amigo A tapa foi tão forte Que fez aparecer Até mesmo a fita do biquíni Esqueça Não assopraram direito A fita do Super Nintendo Cérebro da criatura E ele está bugado ali Até agora gente Mas ele consegue levantar E quer dizer umas palavras Vamos ouvir O nosso guerreiro pessoal Repolho Batata frita E mochila Repere Repere Quero sorvete Sorvete de flocos Valeu aí o guerreirão Fome geral do Yucador Aí pro galera Mas vamos indo Que tem mais gente E já vamos direto Para a próxima luta Agora trazendo aí Com a camisa azul O mestre lobo Olha só aí gente Não sei porquê Mas acho que esse guerreiro Já leva a gente Pra ser o vencedor Viu que é porquê Na verdade Vamos indo Tomara que para enfrentar O mestre lobo Seja um rapaz franzino Que não possua Muita musculatura E o que é isso Meu pai Assim fica difícil É o famigerado Henricão Aí meus amigos Veterão também Aqui dos faces Lep Galera O Aquaman é diferente O homem é brabo Esqueça E quem vai dar A primeira etapa É o mestre lobo Aí o pessoal Ele vai se preparando Lá vai ele O que é isso Meu pai Eita Não chegou A reiniciar o Windows Mas deslogou O usuário Ali por um momento Gente Henricão Consegue segurar O empenho do mestre lobo Aí na primeira etapa E agora É ele que vai jogar A sua bordo E ainda Lá vai ele Me parece que foi Inefetivo Com o treinamento Pedra Que constitui a caixa Cranhada do mestre lobo E agora Se prepara Pra devolver o favor Lá vai ele Eu sou meu pai Essa etapa Tirou o pito Da boia Que esvaziou Na hora Aí meus amigos É gente Apesar do Henricão Ser muito resistente Essa etapa Acabou dando a vitória Para o mestre lobo Pessoal Eu já sabia Eu já sabia O mestre lobo ia ganhar E vamos agora Para o último Compartilha Aí meus amigos Da Alcatel No toque do lobo Melhor Alcatel Do Brasil e do mundo Incluindo os alvos salviços E já com a camisa azul Ele comiu 47 cachorro queijo Na sua preparação Também conhecido Como cemitério de coxinha Estreando a sedição Do Fizzlepe O Acarajé E para enfrentar o mesmo Também conhecido Como cemitério de coxinha Ele que ingeriu 48 empatas Na sua preparação O estroconófico Big Joe E aí pessoal Veterano Fez esse grande Despassagem Veja que durante Esse embate Eles ficaram trocando Tapas aí Sem muita efetividade Né gente Acho que gastando Muita força Com a digestão Talvez né Não sei Eu só sei Que esse embate Ficou no empate Aí gente E no mais É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Agradecer a Deus Em primeiro lugar E a todos vocês Que acompanham A minha é o cachorro Lobinho A toca do lobo pessoal Muito obrigado E grande abraço gente Valeu Tome 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 Bordo Ele não adianta Se fazer Porque você vai falecer Tome 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 Na farofa E tome outra No pescoço E eu não sinto Nem remorso Não adianta Tentar bater na minha Por você E nada é a mesma coisa E eu não sinto Nem cosquinha Você vai conhecer A terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida Tome 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 Tome